Eu não vou proceder à leitura de todo ele aqui, que a primeira parte são só aquelas considerações iniciais aí que tratam sobre a introdução, sobre o objeto da CPI, que na verdade é uma reprodução do requerimento. E no requerimento a CPI estava programada ou prevista em três, em quatro eixos. A refinaria de Passadina, o processo de aquisição da referida refinaria no Texas, os indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal Petrobras pela companhia holandesa SBM Offshore, para obtenção de contratos juntos à Petrobras. O eixo 3, segurança nas plataformas, as denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores. E o eixo 4, a refinaria Abreu e Lima, os indícios de superfaturamento na construção das referidas refinarias. Como nós pensamos aqui o roteiro de trabalho, portanto, para a concepção dos objetivos, esta CPI fará reuniões administrativas para aprovação de requerimentos de oitivas e audiências públicas para tomada de depoimentos. Todos os senadores e deputados são chamados a participar ativamente dos trabalhos da Comissão, inclusive sob a forma de requerimentos. Por isso, serão necessárias reuniões administrativas convocadas com antecedência e com pauta específica para discussão e votação das matérias. Essas reuniões administrativas e as audiências públicas ocorrerão no Senado Federal em horário e local definidos pela Presidência. Como é próprio das investigações em geral, a oitiva de pessoas se constitui um importante elemento de prova. Assim, deverão ser ouvidas autoridades e pessoas relacionadas aos quatro eixos da investigação. Isso está na página 4. A credibilidade de uma investigação parlamentar, assim como a das demais investigações, passa pela consistência das evidências que sustentam suas conclusões. No caso em tela, serão requisitadas informações aos órgãos públicos, cópias de inquéritos e de processos cíveis, penais e administrativos e cópias de procedimentos de investigação em tramitação em outros países. Poderão também ser realizadas outras diligências julgadas necessárias pela Presidência, Relatoria e Plenário da CPMI, entre as quais reuniões com autoridades fora do Senado Federal e inspeções em loco. O relatório final com as conclusões dessa CPMI será paulatinamente elaborado ao longo dos trabalhos da Comissão e dele constarão recomendações ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal de eventuais infratores, assim como recomendações ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União, ao Poder Executivo e à Petrobras. Aqui eu faço uma ressalva, porque é óbvio que, num plano de trabalho como este, nós não vamos listar aqui absolutamente todas as pessoas que deverão ser convocadas ou fazer aqui a relação de todos os requerimentos que nós entendemos que devam ser aprovados, até porque a cada oitiva, a cada depoimento, novas informações vão surgindo e, com ela, a necessidade de novas oitivas, de novas pessoas serem ouvidas, convocadas, novos documentos serem requisitados. Então, por isso que eu deixo bem claro aqui de que as conclusões da CPI, elas, obviamente, serão paulatinamente elaboradas ao longo dos trabalhos da CPI. Para garantir racionalidade e eficiência à investigação, este plano de trabalho propõe definir com clareza a estratégia de investigação em cada eixo. Importante frisar que o presente plano, volto aqui a dizer, tem caráter inicial, podendo sofrer alterações no curso dos trabalhos da Comissão. Então, como primeiro eixo, eixo 1, a refinaria de Passadina. Esse eixo, portanto, compreende a investigação sobre o processo de aquisição da refinaria de Passadina no Texas, a estratégia de internacionalização da Petrobras e os demais temas pertinentes à aquisição da refinaria de Passadina. Não vou ler aqui todas as informações que aqui estão colocadas. Eu passo direto para o eixo 2, que é a SBM Offshore, que compreende a investigação, então, sobre os indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa para obtenção de contratos junto à Petrobras. Aí tem uma descrição do que são os fatos de como eles chegaram a esta CPI. E o eixo 3, segurança nas plataformas, idem, compreende a investigação sobre as denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores. E o eixo 4, a refinaria Abreu e Lima, que compreende a investigação sobre os indícios de superfatoramento na construção de refinarias. Aqui nós tratamos, é óbvio, da Abreu e Lima, mas é possível que no curso da investigação já há requerimentos apresentados a esta CPI que tratam sobre outras refinarias, outros processos em andamento. Então, a ideia aqui, como o eixo era especificamente tratando sobre a refinaria Abreu e Lima, nós estamos tratando sobre ela, mas deixamos aqui em aberto a possibilidade de tratar, durante o curso da investigação, em relação a outros casos de refinarias que tiveram problemas na sua execução ou na sua construção. Bom, após a instalação e aprovação deste plano de trabalho, esta CPMI realizará reunião administrativa para apreciação de requerimentos relativos à requisição de documentos, depoimentos de pessoas, diligências, quebras de sigilos telefônicos, fiscal e bancário. A cada semana, esta CPMI pautará um específico eixo de investigação, conforme convocação da presidência, ouvido o plenário. E aqui tem uma pequena proposta das primeiras oitivas a serem realizadas pela comissão. Não necessariamente nesta ordem que aqui está apresentada, depois o presidente, em conjunto com esta relatoria, pode ir montando a pauta e quais as oitivas e convocações que deverão ser realizadas. Havia uma discussão acerca das convocações que já foram realizadas pela CPI do Senado e que, por lá, já passaram a presidenta da Petrobras, já passou o ex-presidente da Petrobras, diretores da Petrobras. Eu estou apresentando um requerimento que depois, no momento adequado, nós iremos discuti-lo, que faz uma proposta de aprovação em bloco de um conjunto de convocações. Nestas convocações estão incluídos os ex-presidentes da Petrobras e a presidenta atual da Petrobras. Neste pequeno cronograma aqui, eu não coloco eles como convocação inicial por um motivo específico. Como eles já foram ouvidos exaustivamente, tanto aqui na CPI do Senado, quanto nas comissões do Senado, nas comissões da Câmara dos Deputados, nós, neste momento, ouvi-los novamente, seria repetir mais do mesmo. Então, há aqui uma opção deste relator de que nós ouvíssemos primeiro outras pessoas envolvidas no processo, ora, em investigação, para que se pudesse acumular informação, inclusive receber as informações que ainda não chegaram nem à CPI do Senado, como, por exemplo, as investigações produzidas pela Justiça do Paraná, realizadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela CGU. E, na sequência, depois dessas informações todas, depois de ouvido outros atores envolvidos nas investigações, nós faríamos, então, esta oitiva com o presidente anterior da Petrobras e a presidenta atual da Petrobras. Então, vocês vão ver aqui que há uma relação onde nós colocamos aqui, no caso da refinaria de Passadena, uma lista de pessoas a serem ouvidas inicialmente, depois... É sobre o assunto. Eu concluo e aí a V. Exª pode... Não, não, eu espero a V. Exª concluir. Não, de jeito nenhum, eu espero. Depois disso, então, no caso da SBM Offshore também, uma lista de convocados no eixo 3 também e no eixo 4 também. Eu fiz uma opção aqui, como eram diretores à época e não tiveram tanto tempo de explicitar as suas opiniões nos momentos que estiveram aqui na casa, eu faço a convocação do... Eu coloco aqui com uma prioridade o Nestor Cerveró, diretor da área internacional da Petrobras. Coloco também para ser convocado, neste primeiro momento, o Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras e ex-presidente do Conselho de Administração da Refinaria Abreu e Lima. E coloco também, no final, como uma oitiva de terceiro, o Sr. Alberto Youssef, que está sendo investigado na Operação Lava Jato, para que se possa tratar exatamente das relações que ele teve com o Paulo Roberto Costa e nos negócios, assuntos correlatos com a Petrobras. Então, esses que aqui estão, na minha compreensão, deveriam ser os primeiros a serem ouvidos e, na sequência, com o ritmo da CPI em andamento, nós ouviríamos também os demais diretores ou outras pessoas que tivessem a necessidade de ser ouvido também, como a presidenta da Petrobras e o ex-presidente da Petrobras. Então, era isto, nobre presidente, este seria o plano de trabalho que tem como intenção buscar a construção de uma CPI técnica que seja, de fato, capaz de apurar as responsabilidades, mais que isso, de apresentar sugestões concretas para o aperfeiçoamento da legislação e das políticas públicas. Com isso, realizaremos uma das funções mais importantes do Congresso Nacional, que é a função fiscalizadora. Era isto, Sr. Presidente. Esta era a proposta de trabalho que está na mão dos senhores senadores e deputados. Muito obrigado. A sessão de hoje...